Minha caminhada começou com um milagre que minha mãe e meu pai não poderiam ter filhos. A chance deles terem era de 2% de ter filhos. Jesus abençoou meu pai e encontrou uma cirurgia para eles conseguirem ter um filho mais facilmente. E eles conseguiram ter eu quando eu nasci e já nasci para Jesus e perceber isso. Foi o primeiro culto de 2022, eu não tinha me convertido ainda, eu só ia nos cultos, mas seguia minha religião e ainda não seguia. Porém, eu comecei no primeiro culto de 2022, eu fiz a oração junto com o pastor, fui lá na frente. Foi maravilhoso, eu me senti muito bem, senti muito alegre, com o coração preenchido e de alegria. Não sentia mais aquele vazio, porque eu sempre senti. Quando eu percebi que a caminhada com Jesus era certa, era o que eu devia seguir, eu simplesmente pensei, olha, ele faz as coisas serem difíceis, mas ele recompensa depois. A gente vem aqui por um propósito. A gente tem um propósito na vida. Então, como isso acontece, eu vou seguir ele, não tem outra. Para mim, o batismo significa uma demonstração pública de você, para as pessoas saberem que você é cristão, para as pessoas saberem que você não é mais vazio por dentro, você é preenchido por dentro com a graça do Senhor e o amor dele. Eu tenho duas doenças psicológicas diagnósticas, que é o autismo e o TDAH. Eu vou conseguir me controlar mais, eu já era muito brigão na escola. Quando eu comecei a curtir o batismo, eu parei com isso, eu comecei a me sentir melhor. Isso era Jesus preenchendo o meu dentro, dentro de mim. De dentro para fora eu me transformei, como um margato se transforma em uma borboleta.